Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos aqui o Dog. Eu vim trazer pra você um tutorial aí de Conqueror Blade Como fazer missão de field. Primeira coisa que você precisa saber é vir aqui ó, aperta o U, tá? Vem aqui na sua barraca e você vai ter que ter esse boneco aqui ó, esse servos aqui, tá? Esse servo serve pra você fazer missão fora dos field, tá? Você precisa de ter pelo menos aí 1, 2, 3, 4, 5 deles aí, tá? Tendo esses 5 servos, como é que você consegue esses 5 servos? Vem aqui na unidade, vai aqui no... Geralmente a gente já começa, tá? Com esses servos já aí e a possibilidade de comprar eles, beleza? Já é uma unidade padrão aí. Tendo esses 5 servos e você habilitando eles aí, você vem aqui na sua barraca, ele vai tá mais ou menos aqui, tá? Entre esses negócios de guerreiro aqui, beleza? Você coloca eles na sua árvore lá e você aperta o Tab, vem aqui no Vigia, tá bom? Da sua cidade aí. Ó, quando você... Antes de você sair da cidade, você precisa de pensar o que? O que você vai fazer? Missão de field e coletar recursos, não é? Então você tem que ter tropa forte e essas servos ali também. Então você vem aqui, sair do field. Aqui ó, essas tropas aqui que você vai sair com eles, tá? Você vai colocar as suas tropas mais fortes. Então no caso, eu vou colocar aqui ó, esse guarda do palácio e o loyal guard, os dois. E eu vou colocar os servos também, tá? Todo servo que dê pra colocar, a gente coloca aí, tá? Beleza, ó. Deu pra colocar três servos, muito bom. Mais esse tanto de cara que eu tenho aqui que é forte, beleza? Ok. Você clica aqui em deixar field. Beleza? Você vai sair com esse tanto de unidades ali pra fora do field. É fora do field que a gente faz as missões, tá bom? Pra fazer missão de field, é o seguinte. Você vai apertar o M e você tem que saber em qual cidade que você tá. Eu tô na cidade do Conquistador. Por exemplo, esse portão da terra aqui ó, vai ter ele. E aqui vai ter ó, visão geral, tá vendo? Clicando em visão geral, você vai ver as missões de field que tem. Aqui ó, nesse daqui ó, tem esse daqui pra entregar, que é 27 cavalos aqui ó. Ir para. Você vai clicar aqui, vai clicar aqui na setinha de ir para, para você chegar no lugar que você tem que entregar a missão. Bora até ver lá. Beleza. Clica aqui duas vezes nele e vem aqui em missões de field. Aqui tem de entregar cavalo. Missão concluída. Aí você vai falar, mas como que eu vou conseguir esse cavalo? Você vem aqui e aperta o M. Você arroda a bolinha do mouse para frente, tá? E rodando a bolinha do mouse para frente, você vai ver os lugares que tem uma cabecinha de cavalo. Você tá vendo aqui, olha, o lugar que tem a cabecinha de cavalo chama streambaria. Tá vendo? Todo lugar, toda streambaria que você for, lá vai ter a opção de você comprar cavalo, tá? No caso, se você quiser fazer a missão de cavalo, né? Quando você clica, aperta o M aqui, ó. E vem, por exemplo, Cidade do Conquistador e vê as missões que tem dele. Aqui, olha. Tem aqui, ó. Missão de field. Armas de rebeldes. Essas armas de rebeldes, você consegue completar ela pegando aí uns bandidos que fica rodando aqui no mapa. Aqui, ó. Vamos ver se eu encontro algum bandido aqui para você ver. Olha lá, ó. Bandidos comerciantes, tá vendo? É bom, tá? Você pega essas charretes abandonadas aqui também, ó. Você vai vir... Aqui, ó. Muito bom. Pode vir coisas muito boas, tá? Nessas arcas abandonadas aqui. Esses bandidos não são fáceis, tá bom? Eles são bem difíceis de enfrentar aí. Então, você precisa de ter um levelzinho alto e com a sua unidade sempre a mais forte que você puder. Por exemplo, vamos... Matando esses bandidinhos aqui, ó. Esse daqui, você consegue. Aqui, olha. Aperta o I. Você vai aqui nos seus itens e na sua carroça e aqui são os itens que você vai conseguir, tá? Pegando desses bandidos ou de qualquer item que você coletar. Eu tenho carvão, tenho cavalo, tenho comida, tenho um monte de trem. Você tá vendo aqui embaixo que tem o consumo de alimento embaixo? Então, quando você dá uma chibatada no cavalo aqui, ó. Você vai consumindo... Consumindo mais comida. Pra você pegar mais comida, você vai nas estruturas. Aí você vai ver aqui, ó. Reserva de alimento, tá vendo? Cada estrutura tem uma reserva de alimento. Você clica lá. Aqui, ó. Você clica lá, por exemplo, nesse portão da glória aqui, ó. Quando você dá uma chibatada, ele corre mais rápido, né? Nesse portão da glória aqui, você pode clicar em reabastecer alimentos. Certo? Eu não tenho a missão lá que eu matei aqueles bandidinhos ali e consegui as armas aqui, ó. Da cidade do conquistador. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. E ainda consegui carvão mineral também. Como é que você consegue esse carvão mineral? Você precisa de ter servos, que eu tenho servos aqui. E você aperta M e você vai no lugar onde é que pega carvão mineral, tá? Nas minas, que é o pedreiro de mármore, você consegue. Quando for missão de madeira, você consegue aqui nas negócios de floresta, entendeu? E... E assim sucessivamente. Não é tão... Não é tão difícil, não. É até tranquilo de conseguir fazer as missões, assim. No caso, eu quero completar aquela missão lá. Do feudo de... Dos bandidos. Aqui, ó. Eu venho aqui e vou entregar lá. Clica em ir. Ah, não vê que a setinha vai sozinha? Pode até acompanhar. Sua unidade aí. Beleza, clica aqui. Vai em missões de feudo e clica pra poder entregar. Muito bom. Muito bom. Às vezes, a gente aperta o F4 aqui, olha. E tem algumas missões aqui que a gente precisa de fazer aqui, ó. Derrote bandidos comerciantes três vezes. Aqui, ó. Vamos lá fazer a missão dos bandidos comerciantes também. Tá vendo ali, olha. Preciso de derrotar esses bandidos três vezes. Você clica nele pra perseguir ele aqui, ó. Iniciar a batalha. Se você perder, logicamente, você não consegue concluir, tá? Vai ter uns botes pra poder ajudar a gente a completar a missão. Fique sempre perto dos botes, tá bom? Eu mudei... Olha lá, tá vendo os botes aqui, ó. Vai atrás dos botes. Não vai sozinho. Aqui, ó. Posiciona aqui. Ajuda pra eles não morrem. Ajuda pra eles não morrem, tá? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?